e a outra também voa mesmo está onde onde a lala ali galera as duas lá só para finalizar mesmo galera tá comprovado tudo indica é uns fiotão galera e os fiotão mesmo né é isso aí eu vou ser viu de galo minha franguinho que aparecer aqui cobra lagartixa que aparecer aqui em casa escorpião e as leva aí eu fico muito contente dessas duas corujas aqui como companheiro aqui e visitante que visitante do canal agora galera a partir de hoje fica registrado as duas corujas do canal viu falou então tchau